Olá, boa noite. Dentro de instantes, nós daremos início aqui ao nosso primeiro webinário Conaler do ano de 2018. Muito bom estar aqui com vocês. Estou vendo aqui o pessoal chegando, várias pessoas já dando o seu alô, participando. Aliás, escrevam aí o nome de vocês, escrevam aí a cidade de onde vocês estão assistindo e dá um oizinho aqui para eu saber se está tudo bem. Está tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão assistindo bem essa imagem? Enquanto vocês respondem, eu vou acompanhando aqui. Estou vendo aqui que já estamos acompanhando o Edson, a Fátima, o José Ordelas, a Thais, a Isabela, a Renata, a Márcia de Caldas Novas, Goiás, enfim, várias pessoas chegando ao longo da programação e ao final dela, principalmente, eu vou fazer uma menção aqui, agradeço desde já as pessoas que estão nos acompanhando mais uma jornada do Conaler. O Conaler, como vocês sabem, acontece uma vez por ano, ali pelo mês de outubro, dia nacional do livro, que é no 29 de outubro, às vezes no dia 12 de outubro também, que é o dia nacional da leitura, sempre nesse período de final de ano, outubro, comecinho de novembro, que é para dar uma ajuda aí para o pessoal que está pensando, está planejando o ano que vem, o ano letivo que vem, quem trabalha em projetos, quem trabalha em bibliotecas, os estudantes. A ideia é contribuir nesse processo e ele tem cumprido bem esse seu papel. No primeiro ano, na primeira edição do Conaler, foram mais de 5 mil pessoas, pessoas na segunda, já foram mais de 6 mil pessoas, com mais de 9, quase 10 mil interações, pessoas de absolutamente todos os estados brasileiros, de todas as unidades da federação, participando com a gente e formando, né? O grande objetivo do Conaler é formar os mediadores de leitura. E nessa tarefa da formação dos mediadores de leitura, atendendo um pedido, né? Do próprio pessoal, nós temos feito uma vez por mês um encontro, que é um esquenta já para a edição seguinte, a edição do Conaler, terceira edição do Conaler 2018, vai acontecer em outubro, nós já estamos aqui no esquenta. Tivemos uma edição do Conaler já no mês de dezembro, do webinário Conaler, agora estamos tendo uma segunda e as coisas começam a funcionar, eu tenho o pedido que vocês têm me dado sugestões. Deixa eu dar mais uma olhada aqui e para vocês dizerem se está tudo bem. Deixa eu tentar acompanhar aqui o bate-papo ao vivo. Ok, mais gente chegando. Eu estou vendo aqui muita gente já participando, já dando o alô. E me falam o seguinte, está bem a transmissão? Para que a gente possa chamar o convidado e dar o início ao nosso Conaler de hoje, vou dar mais uma olhada aqui e ver quem é que está me respondendo. Vocês estão recebendo a minha imagem, gente? Diz aí para a gente dar início na nossa conversa de hoje. Ainda não começou a nossa transmissão, é só um momento aqui para ver se vocês estão me ouvindo, tá? Então me respondam aí. E aí, gente? Estão me assistindo? Estão aqui, o Dan Porto já responde que sim, a Rosa e a Helena, que está tudo ok. Então vamos começar. Ok? Mais gente, está ouvindo, o som está bom, o áudio está perfeito, a imagem está boa. Vocês estão vendo que essa vai ser a nossa, neste ano de 2018, a nossa primeira conversa, agora usando a ferramenta do YouTube, que melhora a imagem, melhora a transmissão do som. Então, por isso que eu estou perguntando aqui, quero saber de vocês, tá bem? Bom, se está tudo bem, tudo ok, né, Rosa? Então vamos lá, eu vou sair da tela, como eu tenho feito nos últimos webinários. Nós fizemos uma gravação com o nosso convidado de hoje, que prometeu em instantes estar aqui com a gente para participar e acompanhar a resposta e as perguntas de vocês nos chats. Ele está respondendo várias questões que nos foram enviadas por antecipação e, antes de começar, eu queria pedir algumas coisas para você. Primeira coisa é que você procure, não ao mesmo tempo que está assistindo o webinário, fazer outras coisas no computador para garantir a qualidade da internet, tá bem? Há uma outra coisa que é importante, para poder até focar melhor, é você aumentar o seu botão de volume, isso vai garantir uma boa qualidade, dependendo, se você tiver o foninho de ouvido, eu costumo ouvir o meu foninho de ouvido, melhora muito a qualidade do áudio, tem alguns truques, algumas dicas que vão ajudar a gente a fazer uma boa transmissão, tá bem? Eu quero pedir para você, que ainda não está inscrito nesse canal no YouTube, que é o canal do Galeno no YouTube, onde você está me assistindo agora, que você se inscreva, ou seja, assine o canal aí embaixo, tem um botão aqui embaixo, tem um botão escrito para você se inscrever, se você se inscreve, você vai garantir ser avisado, receber informação sempre que for programado um novo vídeo de webinário. Esse depois vai ser colocado, depois de algumas horas, talvez um dia ou dois, vai ser colocado à disposição também, para quem quiser rever a gravação, tá? Você assinando, você vai receber essa notificação quando tiver disponível para você. Tem um sininho aqui embaixo, se você clicar também nesse sininho, você vai ser sempre notificado. É importante isso, porque dessa maneira o YouTube assimila, assume, que você quer receber esses vídeos, que você quer ser avisado, modificado, e assim a gente vai ter uma comunicação mais perfeita e fluente. Se você gostar desse vídeo, você dá um ok aqui embaixo, tem um sinalzinho de positivo, você clica. Se você não gostar, também tudo bem, dá um sinal de negativo. Mas é importante a sua interação. E o YouTube é uma ferramenta muito bacana, muito legal de ser usado, permite que a gente faça muitas coisas, mas ele requer para tudo dar certo, para tudo ficar muito bem, muito bom, uma interação entre a transmissão e quem está recebendo, para saber que esse tipo de informação é realmente relevante, tá bem? Bom, então eu saio nesse instante dessa tela principal, vou colocar no ar a minha conversa com o José Moraes, e a partir daqui eu vou pedir que vocês mandem perguntas, vocês mandem perguntas, o José Moraes vai responder, vai interagir com os participantes, que vocês tiverem de colocações, é importante essa interação durante todo o tempo, tá bem? Bom, então eu estou saindo dessa tela agora. Agora, vou compartilhar a nossa tela aqui. Em seguida, vocês vão ver o nosso webinário com José Moraes. Olá, meu nome é Galeno Amorim, eu sou presidente da Fundação Observatório do Livro e da Leitura, e curador do Conaler, o Congresso Nacional de Leitura, 100% online, 100% gratuito, que entra em 2018, prestes a fazer a sua terceira edição. Em cada edição desse congresso, nós temos, na última, por exemplo, mais de 6 mil, na verdade, 6.120 participantes de todas as regiões do Brasil e também do exterior. E nós temos uma participação sempre muito interessante, desejada, de professores, futuros professores, que são os estudantes de hoje, bibliotecários, e aquelas pessoas que atuam com projetos de leitura, seja nas escolas, seja nas bibliotecas públicas, computárias, de universidades, pessoas que têm projetos sociais de leitura. Uma vez por mês, como você sabe, nós temos um webinário, que é uma espécie de continuidade e mantém o aquecimento do Conaler, enquanto nós esperamos a edição seguinte. Nosso convidado de hoje é alguém da maior reputação internacional. Nosso convidado de hoje é o educador português José Moraes, que é professor emérito da Universidade Livre de Bruxelas, onde tem um trabalho importante com alfabetização. ajudou na construção de currículos de governos em Portugal, na Suécia, na Bélgica, e vai compartilhar um pouco com a gente da sua experiência e acompanha, como atual pesquisador ainda ligado à universidade, embora esteja aposentado dela já há alguns bons anos, toda a construção, toda a formulação de políticas nessa área. E, sobretudo, tem acompanhado de perto aquilo que se passa hoje em dia no Brasil com a novíssima base curricular, base nacional curricular. Professor, eu agradeço muito a sua presença, todo o pessoal aqui do Conalier está muito na expectativa de ouvi-lo. É um prazo, temos muitos interessantes. E para todo o nosso público, agradeço a sua participação general. E eu queria pedir, embora muito conhecido de muitos brasileiros, que conte um pouco da sua trajetória como educador, como formulador, como pensador, para os nossos participantes aqui do Conalier. É um pouco... bom dia. É um pouco longo, porque eu já tenho 74 anos. Digamos que... acontece que eu vim para a Bélgica, como disse, eu sou português, e estive em Portugal até aos meus 25 anos, fui aluno da universidade, em Lisboa, e aí eu participei muito em atividades políticas contra a ditadura de Salazar. Que os brasileiros já mais de idade devem se lembrar de que foi, do que foi essa ditadura. Então, essa atividade política me obrigou a passar a clandestinidade e, em 68, acabei por deixar Portugal e vir para a Bélgica, onde fui reconhecido como um refugiado político das Nações Unidas. Aí eu fiz o curso de psicologia, mudei o direito que estava fazendo em Portugal pela psicologia, e no quadro da psicologia me interessei muito pela psicologia cognitiva e pela psicolinguística, as questões de linguagem. E as questões de linguagem me levaram a interessar-me pela leitura e pela escrita. Portanto, por aquilo que nós chamamos a língua, e escrevi vários artigos de pesquisa que foram esses, digamos, que me tornaram, de algum modo, conhecido no campo científico. E sempre, a partir daí, comecei a ligar as questões teóricas e experimentais da pesquisa científica com questões que são mais de aplicação, o interesse para a educação desses conhecimentos. E aquilo que eu realmente acredito é que não se pode fazer uma boa educação se não for baseada em conhecimentos científicos. E vem daí, então, esse meu interesse. E, em 86, com a minha pôs e colaboradora, com quem trabalho já há muitos anos, Regina Colíncio, fomos para a primeira vez para o Brasil, estivemos em Santa Catarina, depois, mais tarde, passamos um ano e meio, ambos, ela, como o quadro da Capes e eu do CNP, que passamos um ano e meio no Brasil como visitantes, professores visitantes, e temos, desde aí, temos tido muita colaboração com colegas brasileiros de vários lugares do Brasil, e essa colaboração tem sido muito importante. E eu tenho uma grande amizade, mas não só amizade, também, muito respeito, muito, por aqueles pesquisadores brasileiros com quem tenho trabalhado. Muito bom, muito obrigado. Agora, com o caminho de soma em Suécia, na verdade, foi na França, né, que o senhor ajudou a fazer. Sim, foi na França. Foi na França. Foi na França. Foi na França. De currículos, né, na França, na Bélgica, em Portugal. Na França foi criada uma coisa que eu aconselharia muito que fosse criada no Brasil, que é o Observatório Nacional da Leitura. Isso foi criado em 95, e fiz parte da Comissão Científica durante 12 anos. Em 98, nós, eu fui encarregado de fazer, com o Inspetor-Geral de Educação, um homem extremamente inteligente, humilhante, conseguimos fazer um relatório que aprenderam a lei, que se tornou muito conhecido em França, e que realmente teve influência nos currículos que foram aprovados em 2002, na França, para a alfabetização, e depois, após a alfabetização. Ok. Bom, é que o senhor tem nos procurado, acompanhar de perto, na condição de pesquisador do Centro de Pesquisa em Cognição e Eurociências da Universidade de Guilherme de Troxelas, esse tema, alfabetização, em base curricular no mundo, apesar dos seus compromissos internacionais, tem procurado acompanhar aquilo que se passa hoje no Brasil, com a novíssima base nacional curricular comum. Eu até li um artigo seu, recentemente, sobre o assunto, como pesquisador do Centro, com algumas, digamos, preocupações com o rumo das coisas. O que o senhor está achando de tudo isso no que diz respeito à alfabetização, essa nova base no Brasil? Bom, eu gostaria, antes de falar dessa base, de colocar o contexto, o contexto em que ela vem. Porque é mais fácil entender, digamos, aquilo que eu critico nessa base, se tivermos em conta o contexto que é o contexto da alfabetização e, mais que alfabetização, o contexto da interacia no Brasil. Então, o que acontece é que, no Brasil, segundo os dados da Unesco, os últimos, que são de 2016, os analfabetos eram cerca de 9% da população adulta. Quer dizer, porque o Brasil tem uma grande população, quer dizer, mais de 13 milhões. Agora, as perspectivas, pode-se dizer, ah, mas esses são os adultos. Mas as perspectivas são inquietantes, porque as crianças em idade de frequentar a escola primária, mas que, na realidade, não estão escolarizadas, elas eram 800 mil em 2014. E, nesse mesmo ano, na população de adolescentes, os índices de escolarização eram os seguintes, havia 12% que não estavam escolarizados e 11,5% não tinham complementado esse em primário. Além disso, muitos, cerca de 14%, tinham se ficado por um ciclo secundário inferior. agora, quando se junta tudo isso, isso faz 38%, quer dizer, quase 4 em 10. É enorme. E, se pensarmos no topo da escala, como está a situação, fora, só 13% entraram no ensino superior. E, de 13, só 8,5% completaram o curso, o ciclo curto. Quer dizer que, o superior, com o assalho e doutorado, só foi completado por 4,5%, 4,5% dos adultos. É muito pouco, quer dizer que, menos de 1 em 20 brasileiros adultos, tem pelo menos o ciclo curto do ensino superior. É muito, muito pouco, já. Agora, também podemos ver a realidade de outra maneira, que é o número médio de anos de escolarização. Olha, no Brasil, esse número era em 2014, de 7,4%. 7,4% antes de escolarização. Tem outros países de grande população, como a África do Sul, é 10,2%. Muito mais. Na Rússia, 11,5%. Muito mais. Agora, quais são as perspectivas relativamente aos adultos analfabetos? Eu falo de adultos analfabetos porque me parece que é muito importante, não vou só falar crianças, porque é muito importante ter em conta essa parte da população que é enorme. Ora bem, segundo os dados que se conhecem da Unesco, em 2009, no Brasil, só 13,8% da população adulta, analfabeta, participava em programas de analfabetização. Se a gente pensa no Equador, 11,5%. na Colômbia, 14,4%. No Salvador, em Salvador, já 6,9%. Estão fazendo mais pelos adultos analfabetos que no Brasil. E a gente pode pensar, mas talvez no Brasil se tenha descolado os adultos analfabetos para se poder, a gente se ocupar melhor das crianças. Mas não é verdade. porque em 2014, o diploma de educação primária no Brasil só foi obtido por 80% das crianças. Na Colômbia e no Peru, 92,93%. Na Argentina, no Equador, no Uruguai, no Chile, 97,98%. Então, vê que há um sério problema e um problema, claro, esse problema do grande atraso da educação no Brasil está ligado também não só a... tem raízes que são raízes, claro, econômicas. A pobreza. Não diria tanto a pobreza do país como a pobreza do povo. Porque 75% da população do Brasil em 2015 era mais que a população total é cerca quase 210 milhões, não é? Então, 75% vivia com menos de 1,9 dólares por dia. Como é que é? Então, as duas coisas estão ligadas. Isso é um problema que não é a educação que vai resolver diretamente, mas a educação pode contribuir. Claro que esse problema tem que ter e encontrar também respostas noutros domínios da atividade do povo brasileiro. Agora, vamos seguir. Acho que isso é muito interessante. Vamos falar da questão da base nacional. Ora bem, eu acompanhei essa base nacional não de modo tão sistemático como certamente os educadores brasileiros. Mas tive a ocasião de ler o que julgo através da internet e o que julgo ter sido a segunda versão. E quando eu li a segunda versão dessa base, que creio ter sido agora aprovada a quarta versão, nessa segunda versão houve coisas que me agradaram relativamente àquilo que era, o que eram os currículos, os textos do Ministério da Educação brasileira, e que eu muito critiquei no quadro de um livro que publiquei pela editora Penso, de Porto Alegre, e que se chama Alfabetizar para a Democracia. Isso saiu em 2000, foi publicado em 2014. Então, relativamente àquilo que eu indico nesse livro sobre a política do Ministério da Educação, me pareceu que havia um avanço, embora não fosse exatamente aquilo que eu gostaria. Mas me pareceu haver um avanço. Então, o que eu retive disso, eu anotei certas frases dessa segunda versão, se dizia, por exemplo, que a alfabetização se devia considerar como uma importante porta de acesso ao mundo letrado. E isso não aparecia assim antes. Que a leitura e a escrita na primeira fase devem requerer a aprendizagem da decodificação e da codificação de palavras e textos. E isso também praticamente não aparecia nos textos anteriores. Há uma outra frase que eu vou citar praticamente na íntegra. Apropriar-se do sistema de espírito e de tempo 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 que o rege a saber os funemas depois acrescenta unidades de som não é verdade isso está errado não são unidades de som mas o texto que eu li essa segunda versão põe som entre aspas que diz estão dizendo que na realidade não os funemas não são som mas que é a maneira de falar para que muita gente entenda e diz os funemas são representados por grafemas na escrita grafemas são letras ou grupos de letras entidades visíveis e isoláveis os funemas são as entidades elementares da estrutura fonológica da língua que se manifestam e eu repito que se manifestam nas unidades sonoras mínimas da fala isso está certo na realidade os funemas não são sons mas eles se manifestam nas unidades sonoras mínimas da fala ainda diz o texto é preciso que o aluno aprenda as regras de correspondência entre fonemas e grafemas por um meio do tratamento explícito e sistemático encaminhado por um professor na sala de aula isso aparece nessa segunda versão na página 69 eu devo dizer que não a prova usa a palavra apropriar-se apropriar-se do sistema de escrita porque nós não nos apropriamos do sistema de escrita quando eu vou à praia eu pego o sol eu não me aproprio do sol o sol é um bem comum e o sistema de escrita é também um bem comum então eu acho melhor dizer de outro modo que apropriar-se nós temos que dominar mas todos nós podemos dominar o sistema de escrita e ainda nesse texto se diz que a decodificação está associada à construção da autonomia na leitura no primeiro ano isso é perfeitamente justo acrescenta que no segundo ano já também se deve preocupar com a fluência isso aí está errado porque a fluência tem que começar já no primeiro ano então eu acho que houve elementos importantes então pode imaginar que realmente eu fiquei muito muito discursoado e preocupado quando li a quarta versão porque me parece que é um atraso enorme relativamente àquilo que poderia ter sido um passo mas que afinal não foi feito então vamos falar talvez daquilo que aparece na base nacional tal como ela é proposta atualmente não sei se já é uma aprovação definitiva não tenho informação sobre isso mas vamos esperar que não é uma aprovação definitiva e ver o que está escrito lá nessa base nacional como olha bem a primeira coisa é que eu não entendi a quem se destina se as secretarias de educação se as direções de escola se os professores porque na realidade ela está escrita de um modo que não diria que é totalmente incompreensível mas certamente incompreensível para muita gente e enfim vamos ver através daquilo que algumas coisas que eu peguei então primeiro primeiro aspecto diz que chama de fonoortografia é uma expressão um pouco estranha mas avançante diz que é necessário conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas e as possibilidades de estruturação de cima mas quem deve conhecer e analisar isso não está explícito mas parece que está indicando que são as crianças que têm que conhecer isso é óbvio que isso é um isso não isso vai além daquilo que a criança o professor esse deve conhecer tudo isso deve conhecer o código ortográfico e muitos professores atualmente não tem um conhecimento preciso do código ortográfico mas o que eles precisam de ter para além disso é um conhecimento de como se deve alfabetizar e como organizar a progressão das aquisições essa noção de progressão das aquisições é importante isso não aparece nesse discurso da base nacional que na realidade é muito doutoral me dá a impressão de ser feita não sei quem fez mas por alguém que deve ter uma certa formação em linguística mas que está falando para alunos de linguística que é muito doutoral e muitas vezes não especifica as razões das suas afirmações eu não direi que tudo que lá está tudo 100% é errado mas há certas afirmações cruciais que são estão erradas por exemplo parte do reconhecimento da relação entre fonemas e grafemas reconhece isso e isso é muito importante porque define o princípio alfabético mas essa base o texto da base não consegue explicar o que são fonemas talvez até porque os seus autores mesmo sendo linguistas admitando eu não sei pode ser que sejam psicólogos não sei eles aparentemente nunca compreenderam o que é o fonema eles avançam uma equivalência que é inadmissível eles dizem os sons da língua entre parênteses fonemas quando é indispensável justamente que os professores saibam que fonemas não são sons como eu disse há pouco e por que que não são sons por exemplo eu vou dar vamos ver se é possível através da imagem fazer entender isso suponhamos que eu digo de e tu olhando bem não sei se dá para olhar para a minha boca e tentando comparar os dois mas acho que vai ser possível quando eu digo ou há um barulho grande vamos dizer que quando eu digo de eu abro a boca para o estivo os lábios né e quando eu digo tu na realidade eu estou fechando quase como se fosse dar um beijo a ele e no outro como se eu fosse um sorriso portanto desde o início desde que a boca se abre para pronunciar estas sílabas eu a minha boca tem uma forma completamente diferente ora na realidade eu disse sempre aquele fonema que a gente tem tendência a chamar de não é para reduzir mas deu um só na maneira como eu vou dizer o fonema mas o fonema em si não se pode dizer e nós temos hoje sabemos mas é só de há pouco tempo foi quando se começou a falar em fonema a palavra olha a escrita alfabetica tem quase três mil anos não é e a palavra fonema e o conceito de fonema só apareceu nos fins do século XIX e como foi difícil os linguistas entenderem bem o que era fonema e só nos anos 1960 se conseguiram encontrar digamos os dados acústicos por evidência os dados acústicos que mostram que fonema não tem uma realidade acústica segmental o fonema na realidade é uma coisa abstrata na realidade ela exprime uma relação entre os nossos articuladores uma relação que é dinâmica e é por ser dinâmica que quando eu digo de e du na realidade é muito diferente no início isso é preciso fazer entender pelo menos aos professores eles não imaginem que são porque se eu vou dizer a criança que em ba tem du e tem a a criança vai ligar as duas vai dizer du a nunca vai dizer ba porque ela não entendeu o que é o fonema então tem que haver exercícios específicos que já foram montados por educadores em colaboração com cientistas e que mostram que esses exercícios permitem então com certo trabalho com a criança e tendo em conta as características de cada criança levar a criança a entender o que é o fonema ela não vai ter um conceito de fonema imediatamente conceito de fonema afinal tem no sol aqueles que estudam o que é o fonema linguistas psicólogos ou cientista eles tem apenas a intuição mas essa intuição basta como sempre bastou desde há mais de dois mil anos para que a geração após geração geração as pessoas possam dominar o princípio alfabético e ler na escrita alfabética bom então isso é uma questão que é muito importante não é? e para além disso há outras coisas uma base que são erros imperdoáveis hoje o outro erro é o seguinte eu vou ler a capacidade de reconhecimento global reconhecimento global e depois entre aspas está leitura incidental como a leitura de lobo-marcas entre aspas discurrentes para ele a leitura instrumental como a leitura de lobo-marcas portanto isso que ele chama de reconhecimento global e que de fato para reconhecer lobo-marcas é um reconhecimento global e será responsável com a fluência da leitura fecho aspas essa é a situação agora bem isso é horrível é horrível confundir esse tipo de reconhecimento de lobo-marcas que é um reconhecimento de formas a leitura e não saber que o reconhecimento de palavras na leitura hábil não é de modo nenhum global ela resulta de um processamento que é automático de que nós não temos consciência mas que é na realidade um reconhecimento feito por estruturas do nosso cérebro que permitem analisar em paralelo as letras organizadas em unidades linguísticas mas nós como aprendemos a ler passamos daquela leitura que é autônoma baseada na decodificação para uma leitura que é em paralelo das letras sobre as letras das palavras e que não é consciente que é uma leitura que foi automatizada e essa leitura é fundamental para alguém sendo letrado nunca ninguém será letrado no sistema alfabético se não atinge essa fase da leitura automatizada e é então contrariamente ao que diz a base nacional é então que se chega realmente a fluência na leitura agora dizemos também na base que o processo da alfabetização se faz em dois anos e depois eu disse de novo é complementar por outro bem mais longo que podemos chamar de ortografização essa ortografização isso é um neologismo mas não tem problema o que tem problema é essa coisa de bem mais longo sem dizer sequer quantos anos essa expressão eu diria que é aterrorizante bem mais e tenho de corrigir duas ideias primeiro não se trata de ortografização mas mais precisamente na linguagem dos cientistas da leitura trata-se de aquisição de um léxico mental em que as representações ortográficas estão associadas a representações fonológicas e semânticas também só que nós não temos um acesso consciente ele se faz de maneira inconsciente no quadro dessa leitura hábil que nós adquirimos além disso não se trata de duas fases sucessivas é como se durante dois anos nós vamos fazer de qualificação e depois desses dois anos então com um processo muito longo nós vamos adquirir o tal reconhecimento global isso não pode ser visto assim não são duas fases sucessivas a essas duas fases que é da leitura primeiro autônoma através da decodificação e depois da leitura automática através dos tais processos que tem uma base neural que resultam de ativação de certas estruturas do cérebro que nós conseguimos identificar e mostrar que ao longo da aquisição elas se desenvolvem e até muito rapidamente ora bem essas duas fases que falei elas se sobrepõem no processo da aprendizagem quer dizer ainda decodificação decodificação será progredito e já há acesso automático às palavras que são as palavras mais frequentes que foram encontradas mais vezes que puderam ser decodificadas rapidamente e são essas que então vão estar representadas nessas estruturas do cérebro e esse lexico ortográfico não é um lexico ortográfico que tem um fim porque ele está sempre mudando com palavras novas que nós nos habituamos a ler a decodificar e depois a ler no sentido de acessar automaticamente isso faz parte continua a fazer parte do lexico começa digamos para esses leitores a fazer parte do lexico mental deles ora bem será que é importante para quem alfabetiza ter uma ideia clara disso tudo claro que é importantíssimo se não tiver uma ideia clara desse processo não dá não dá para poder alfabetizar não está fazendo com a criança aquilo que realmente é correto fazer por isso e ligando a uma coisa que eu disse há pouco aquela que me pareceu muito importante em França embora também em França haja problemas mas em França foi importante aquela criação do Observatório Nacional da Cultura e a difusão de documentos como Aprender a Ler que mostrava tudo isso e tudo isso era conhecido em 98 em 1998 foi quando esse relatório saiu foi publicado então é importante que isso seja conhecido que os educadores todos os professores tenham conhecimento disso que isso se difunda na massa dos professores que são imensos no Brasil é importante que eles tenham esse conhecimento para poder realmente alfabetizar muito bem você que pegou essa transmissão no meio do caminho eu estou conversando aqui com o educador português José Parais um dos maiores especialistas do mundo no tema alfabetização e que atua como pesquisador na Universidade Livre de Bruxelas e nós estamos conversando aqui sobre alfabetização e vamos falar aqui também um pouco sobre a literatura e alfabetização que é um tema central para os participantes do Conalea mas antes disso na próxima intervenção a gente vai passar a tratar exatamente disso mas eu quero dizer que enquanto ouvi o professor passaram milhões de questões e perguntas pela minha cabeça a sorte que na fala do professor algumas respostas já foram dadas então eu vou pular aquilo que passou pela minha cabeça para trazer até você algumas perguntas que foram encaminhadas por grandes educadores brasileiros por exemplo eu vou pegar uma segunda metade de uma questão levantada pelo educador João Batista Oliveira do Instituto Alfa e Beto de Belo Horizonte onde ele fala que uma das grandes discussões no plano nacional da educação é sobre a idade para alfabetizar o professor José Moraes tocou já nesse assunto uns dizem em três anos outros dois anos e muita gente diz que pode se alfabetizar em um ano ou até menos então ele pergunta existe uma resposta correta e por que que há tanta diferença entre os especialistas mas essa segunda parte da pergunta é uma parte muito inquietante e instigante ele diz o seguinte é verdade como argumentam os críticos da base nacional curricular que atrasar a alfabetização é mais prejudicial para os alunos mais pobres do que para os alunos de classe média que bem no mal conseguem de alguma maneira em casa algum outro tipo de apoio não há idade certa houve essa expressão ocorreu essa expressão no Brasil que é precisa alfabetizar na idade certa quando nós vemos que há países que começam a alfabetizar aos cinco anos como a Grã-Bretanha creio que na Irlanda é um caso também a Irlanda tem um dos melhores resultados no PISA e outros países aos seis anos digamos pelo menos de modo oficial embora haja uma preparação para a alfabetização já na escola materna e aí intervém um problema uma questão que é muito importante é que essa preparação preparação para a alfabetização tem que ser realizada tem a ver uma preparação já na escola materna e há outros países como os países nórdicos que já tiveram bons resultados agora tem um pouco são menos bons mas sete anos então não há propriamente não há idade certa mas é perfeitamente possível perfeitamente compatível com o desenvolvimento cognitivo da criança que haja um banho precoce da criança no mundo letrado confrontação com as letras toda aquilo que os pesquisadores chamam de literacia emergente quer dizer a criança já estar habituada ao livro estar habituada a seguir histórias tanto com o que a mãe ou a professora conta como para as letras para as palavras para o texto que está à frente dele tudo isso isso é uma coisa que é extremamente importante essa essa separação e a questão eu acho que a criança na escola materna pode ter já não sei se escola materna no Brasil se invadir para o educação infantil e aí já tenha já tenha feito uma entrada realmente séria no mundo da no mundo da escrita alfabética não necessariamente para já ter não vai ter já uma consciência do funema mas pode ter ideia de que realmente há na 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 fala há certas coisas que ele vai ter que entender que tem relação com a escrita então há uma uma entrada já no mundo da escrita que pode ser feita e isso isso é muito importante esse trabalho da educação infantil se entendermos que realmente a aprendizagem a alfabetização se faz só no primeiro a partir do primeiro ano antigamente se dizia primeira série não é? ainda se diz não sei primeira série a primeiro ano faltou a ser primeiro ano então acho que aí é importantíssimo que alfabetização seja realmente aquele objetivo essencial do primeiro ano e no primeiro ano é perfeitamente possível em particular para ortografias como a do português brasileiro é perfeitamente possível que ao fim do primeiro ano a criança esteja lendo como leitora autônoma sendo capaz de ler praticamente tudo através da decodificação claro que ainda é uma leitura que não é rápida que não é fluente mas ela vai se tornar rapidamente fluente depois então me parece que essa questão a questão dos tempos ou das idades onde começar não me parece ser um problema atualmente para claro que aquele aquela criança que que é confrontada com uma língua escrita que é que é bastante inclui bastante irregularidades tudo isso nós sabemos que as crianças com língua materna em inglês e que aprendem a ler em inglês e escrever em inglês vão ter mais dificuldade e vão apresentar aquilo que se chamaria um pequeno atraso relativamente às outras mas isso isso não é um problema porque vai vai obviamente poder alcançar essas outras crianças que tiveram um início mais rápido a questão da relação com o meio socioeconômico o que seria extremamente importante é que essa literacia emergente pudesse alcançar também as crianças de meio popular é evidente e não é uma razão mas que as crianças de meio social médio alto para que os pais de médio alto meio alto como se diz médio não de meio médio ou alto que esses pais não tenham todo um trabalho de literacia emergente com com seus filhos ou seus filhas certamente devem ter agora é importante desenvolver sistemas através dos quais as crianças de meio popular pudessem ter acesso também a literacia emergente isso é possível isso é possível isso é possível através até da formação de mães e pais através do acesso dessas crianças também à educação infantil e à formação de quem faz a educação infantil bom a questão da da claro que a criança é de meio pobre nós vemos isso nos resultados estatísticos elas apresentam sempre muito mais dificuldade no entanto aquilo que foi encontrado em estudos que foram feitos é que aquilo que nós chamamos método fônico que é um método baseado na aprendizagem das primeiras na compreensão do princípio alfabético que fonemas representam realmente que os grafemas representam unidades fonêmicas da falta através dessa aprendizagem as crianças vão poder dessa aprendizagem fônica elas vão poder ler rapidamente com autonomia então essas crianças vão poder alcançar as outras que tiveram uma melhor formação inicial uma melhor preparação para a literacia e os estudos que foram feitos eu posso contar um estudo que foi feito em escolas belgas francófonas aí se verificou que o método fônico se verifica comparando os resultados no início do primeiro ano e no fim do primeiro ano em escolas que utilizavam método global e escolas que utilizavam método fônico no início do primeiro ano praticamente não havia diferença entre os dois tipos de método enfim entre as crianças o conhecimento e a leitura das crianças entre os dois tipos de método quando chegou ao fim do primeiro ano as crianças que aprendiam segundo método fônico iam muito melhor que as outras e o que se verificou também é que a melhoria foi mais importante a diferença entre o princípio e o fim foi mais importante para as crianças de meio baixo de meio muito popular porque elas aproveitaram muito melhor porque elas já vinham mais atrasadas então aproveitaram muito desse método fônico dessa aprendizagem através da decodificação e recodificação e o faldo de recodificação por razão seguinte é porque há uma tendência a pensar que se deve ensinar só a leitura no início que todo o esforço deve ser sobre a leitura não é verdade todo o esforço deve ser também sobre a escrita porque há estudos científicos também que têm sido feitos que mostram que a leitura melhora mais se tiver havido muitos exercícios de ortografia quer dizer aquilo que se faz com a escrita vai ajudar a melhorar a leitura e isso é muito importante esse é outro elemento que é muito importante e que eu não vi na base nacional apontado que realmente o ensino da escrita deve começar muito rapidamente há autores que não estão de acordo com isso mas se nós formos ver os estudos científicos estudos experimentais eles mostram exatamente isso a importância dos exercícios ortográficos e é preciso evitar o que os defensores não sei se se chama no Brasil mas se chama no continente europeu se fala como é o mundo francófono se fala de método misto método misto é combinar o desenvolvimento das habilidades fonológicas com a leitura de textos com compreensão por causa da literatura em si ora bem isso aí é um problema porque na realidade os exercícios ortográficos os exercícios de escrita devem ter lugar por eles mesmos para treinar realmente a escrita e que isso tenha um efeito na leitura e quando se combina os exercícios escritos com a leitura de texto para a compreensão do texto isso aí vai combinar naquela fase da aprendizagem coisas que vão prejudicar porque a criança vai ter a sua atenção focalizada na semântica nos aspectos semânticos do texto e não vai poder consolidar as relações fonema-grafema e grafema-fonema que adquirem através dos exercícios ortográficos então no início são duas coisas que devem ser separadas deve haver claro leitura de texto e quando a criança ainda não é capaz de ler sozinha realmente texto com compreensão porque temos que saber uma coisa que leitura de texto com compreensão é preciso conhecer já saber ler saber identificar ou reconhecer a maior parte das palavras se a criança não é capaz de identificar de decodificar digamos porque no início é decodificar 90 ou 95% das palavras ela não é capaz de ler um texto com compreensão porque sem entender a maior parte das palavras não vai ler com compreensão então o que é importante é por um lado por todo o esforço de alfabetização no desenvolvimento dessa leitura autógama através da decodificação e tornando-se cada vez mais fluentes e por outro lado deve-se fazer também trabalho de compreensão de texto mas esse trabalho enquanto a criança não sabe ler não tem sentido pôr a ler com o objetivo de fazer compreensão de texto os professores devem ler textos na aula os pais podem ler textos em casa e fazer trabalho de compreensão sobre aquele material que é um material letrado é texto mas o professor o pai ou a mãe foram intermediários entre o texto e a criança isso é uma maneira de habituar a criança também a um tipo de fala que é já a fala letrada que é a fala dos textos que nós não falamos da maneira como escrevemos não é? então parece-me que esse respondi talvez muito demasiado a questão a questão que tinha a ver a questão do professor João Batista Oliveira tinha a ver também portanto com o problema do meio das diferenças de meio eu estou convencido que a questão das diferenças de meio pode ter resposta e que é possível através do metofone e sobretudo através do metofone porque a outra encontra certas ajudas em casa que essa não encontra então nós temos que dar mais rapidamente possível as crianças de meio popular as tais crianças muitas muitas crianças infelizmente que não vivem num mundo letrado no Brasil temos que dar a essas crianças a chave do código ortográfico a chave da leitura a chave da leitura autônoma e aí elas se vão tornar depois leitores automáticos e vão ser grandes leitores mesmo da grande literatura temos aqui a partir do princípio que essas crianças tem que ser muito ajudadas no princípio mas ajudadas de uma maneira que seja fundamentada cientificamente eu quero aproveitar um gancho da última parte da sua resposta professor e perguntar o seguinte qual é então o papel e a importância da leitura literária no processo da alfabetização bom vamos dizer leitura literária digamos são textos textos que são destinados a a criança dessa idade tem que se ajustar aquilo que oferecido a criança como texto a idade aos conhecimentos dela não tem sentido fazer uma criança de sete anos talvez a lei Graciliano Ramos ou achado assim imagino que não dará bom então tem que ser texto que pode ser literário mas adaptado agora sim eu acho que rapidamente texto bem escrito literário pode ser desde que adaptado a idade da criança pode ser posto ao alcance mas com esta ressalva que enquanto ela não sabe ler não tem sentido dar a impressão que ela pode ler aquilo não dá não pode mas os professores os pais podem trazer até a criança esse tipo de literatura agora o que é muito importante também é isso depois é importantíssimo que quando a criança já é capaz de leitura não só autônoma mas até automatizada extremamente importante que todas as crianças de qualquer meio tenham acesso há aquilo que habitualmente vulgarmente se chama boa literatura e em todo caso é preciso é fundamental isso é fundamental para o desenvolvimento da língua o conhecimento da língua muitas vezes se diz existe a fala popular e um problema a gente tem que reconhecer a fala popular nos meios populares muito bem mas existe a língua culta também e essa língua culta é importante nós temos que levar as crianças de meio baixo e meio popular a conhecer e a dominar essa língua culta e essa literatura que é digamos de alto nível por que que não poderia uma criança de meio baixo ler Jorge Amado eu até gostaria do que o Jorge Amado diz a respeito veja por exemplo estou estou lembrando agora o título do livro os capitães da areia os capitães da areia há um menino que furta livros para poder ler aos outros magnífico ouvi agora falar recentemente vi no jornal já não sei agora se foi no país ou no espanhol ou no outro que alguém foi preso porque tinha furtado livros na biblioteca eu não vou fazer a apologia do furto mas esse menino importava livros na biblioteca não era qualquer coisa que importava só o que não está certo é que ele não devolvia a biblioteca todos os livros ele devolveu alguns mas parece que gostou tanto de alguns que esses não devolveu isso não está certo eu vou aproveitar um dos ganchos dessa sua resposta para perguntar o seguinte como a família pode participar da alfabetização das crianças o que seria um ambiente alfabetizador em casa professor eu acho mas não é preciso conhecer muito o Instituto Científico para dizer isso eu acho que tem uma relação tem que haver na realidade ao triângulo e os cantos do triângulo é criança família escola professores portanto e tem que haver relação entre todos eles tem que haver também muita relação entre professores e família os pais no princípio tem que haver reuniões frequentes para ir acompanhando para que eles saibam o que se está passando em casa o que se está passando na escola e que haja uma coordenação entre os dois a escola tem que organizar essa 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 transmissão de informação essa discussão é mais que transmissão de informação discussão fazer projetos planos e permitam que a leitura da criança seja coordenada nos dois meios em que ela se pode fazer que é na escola e em casa porque os livros de literária de leitura literária podem cumprir um papel importante nesse volta de volta claro a criança deve haver uma sempre cada escola uma biblioteca escolar e a possibilidade da criança levar e quase a obrigação de levar para a criança e que os pais saibam o que há na biblioteca visitem a biblioteca escolar e que isso tem que ser uma harmonização total um processo dinâmico entre essas três entidades que são a criança que aprende os professores e os pais e baseando na medida que seja possível quer dizer tendo em conta o estado de desenvolvimento da leitura que a criança adquiriu em função disso é justamente por isso que é preciso que haja essa coordenação em função disso introduzir literatura os textos inteirais com certeza você que está nos acompanhando estou aqui conversando no webinário com o professor José Moraes professor José Moraes livre de Bruxelas na Bélgica é um educador português um dos maiores e mais importantes pesquisadores no mundo sobre o tema alfabetização e está conversando aqui hoje com a gente eu tenho várias e várias questões ainda que eu gostaria de fazer com o professor que pessoas que estão participando acompanhando quando a lei também mandaram fizeram não vou conseguir fazer dessa vez certamente teremos outras oportunidades eu quero aproveitar e agradecer imensamente essa gentileza essa generosidade do professor José Moraes em compartilhar toda a sua experiência todo o seu conhecimento e toda a sua disposição em fazer a educação avançar em várias partes do mundo eu agradeço muito professor José Moraes pela disposição em participar desse momento dessa conversa desse bate-papo aqui com as pessoas que acompanham o Conaner no Brasil e também em outras partes do mundo muito obrigado pela sua pela minha parte quero também agradecer muito a ocasião que me foi dada e quero sugerir o seguinte qualquer esquema que achar que for possível montar para eu poder interagir com esses todas essas centenas de milhares se não mais do que de educadores brasileiros eu farei com todo gosto porque para mim há duas coisas muito importantes uma claro é a leitura escrita tudo isso que é qualquer coisa de extraordinário que abre uma riqueza extraordinária e outra coisa muito importante para mim é o Brasil muito obrigado um grande abraço a você que nos acompanhou até aqui um grande abraço obrigado olá professor boa noite ou bom dia enfim boa noite ainda como é está me vendo está me ouvindo professor estou ouvindo só vou ativar a câmera talvez não a sua câmera está está ok já estou aqui agora agora estou ouvindo sim só que aconteceu também durante o filme eu se ouve mal e se vê mal um pouco cortado é isso mas tem uma imagem embaixo que essa está correta isso nós estamos ao vivo pessoas de várias partes do Brasil nos acompanhando tivemos várias questões vários questionamentos entre os participantes eu não sei se o senhor teve oportunidade de ler alguma das questões não não li não algumas das questões estão aqui eu vou procurar fazer uma leitura aqui para o senhor de umas delas enquanto nós é respondemos mais algumas tá bom vamos lá o Robério Fernandes Dias ele fala do princípio ético consciência fonológica familiaridade com os livros são habilidades que podem ser desenvolvidas na pré-escola professor como a pré-escola brasileira pode ajudar os alunos a se alfabetizarem antes do responder só vou pedir para os participantes darem um oizinho para dizer se estão vendo a imagem dele ouvindo o professor José Moraes tá todo mundo ouvindo? dá só um oizinho aqui no nosso chat para eu saber sim estou dizendo que sim professor por favor sim ok então vamos lá aproveitar agora para agradecer a sua gentileza além de ter gravado esse webinário que vai ficar ao ar disponível algumas pessoas talvez tenham tido problema técnico o som alguma dificuldade assim então vai ficar disponível para um a um fica mais fácil de ouvir e compreender outros já ouviram bem compreenderam bem professor José Moraes que está agora em Bruxelas é português radicado na Bélgica e saiu correndo de um compromisso acadêmico social para vir participar dessa sessão no final do nosso webinário de hoje de perguntas e respostas por favor professor José Moraes muito bem eu vou responder só dizer que não tem problema nenhum eu ter saído daquele compromisso o que é mais complicado e não sei se está afetando a transmissão é que está realmente um tempo mal aqui estamos com menos quatro graus e está previsto menos seis para de manhã bom vamos ver então se funciona a comunicação em relação àquilo que se pode fazer na pré-escola bom há muita coisa que pode ser feita na pré-escola que tem que apenas enfim que tem a ver com a leitura mas que que são coisas que ajudam imenso depois a alfabetização que é todos os aspectos de envolvimento da linguagem falada situações que permitem desenvolver capacidades cognitivas tudo isso é extremamente importante além do aspecto de interação social na pré-escola agora mais ligada à questão da leitura eu já tinha invocado duas ou três coisas na outra vez há o seguinte que é familiarizar a criança com com os livros com a disposição das mensagens escritas como elas se apresentam e o que é muito importante que isso creio não ter evocado é que se tem claro duas preocupações uma preocupação é de iniciar a criança naquilo que é escrita e mesmo o princípio alfabético e outra é chamar atenção da criança e ver como a criança é capaz de interpretar e de desenvolver a sua compreensão de uma de uma de um texto que ela não pode ainda ler mas que o pai a mãe ou na escola o professor podem chamar atenção para esses aspectos e essas relações ora o que os estudos científicos têm feito sobre o assunto têm mostrado é que são duas coisas que devem ser distinguidas claramente portanto não se deve no meio sei lá de uma de uma de uma história que é que que lida a criança estar a chamar atenção para esta letra ou aquela aquela relação entre letra e fonema ou que ali está uma sílaba ali está outra sílaba não é aquela aquilo que faz parte da digamos do código ou que é uma iniciação uma entrada muito simples ainda no que depois será o domínio do código isso tem que ser separado das situações em que se tem em conta a compreensão o conteúdo do texto significado uma outra coisa em relação com isso também que é importante observou-se que que é é possível no quadro da chamada leitura emergente é possível chamar a atenção da criança para a a interpretação por exemplo das intenções das personagens fazer com que elas façam inferências muitas vezes se diz se tem dito vários psicólogos mais já mais antigos diziam que que a realização de inferências só acontecia mais tarde jamais para os nove dez onze anos isso não é verdade há estudos que foram publicados eu publiquei com uma uma colega brasileira da do Rio Grande do Sul publiquei um pequeno artigo em que falamos justamente da leitura emergente e citamos artigos de pesquisadores que analisaram esse tipo de problema então isso que é importante digamos eu vou ser muito não vou ser ofensivo mas quero ser muito claro sobre este aspecto eu acho que não vamos muito longe se não fizermos o seguinte que cada um de nós se põe a ler essa literatura científica tem de ser a literatura científica é tem pelo menos nas digamos nas revistas que se chama revista de questão não sei se se diz no Brasil em que se faz um apanhado de tudo o que foi escrito na pesquisado sobre um assunto citando os autores e e as obras para que possam ser consultadas então eu acho que isso é muito importante porque não vamos avançar se simplesmente nós ouvirmos este ou aquele especialista falar do assunto então o que eu realmente aconselho toda a gente que está fundamentalmente interessada nesses problemas de alfabetização e preparação para alfabetização é que tenha acesso a esses artigos que existem e eu estou perfeitamente disposto a enviar com ajuda de de colegas brasileiros com quem tenho trabalhado estou perfeitamente farei isso com muito gosto que é enviar listas de artigos mas acho que não se pode substituir nós não nos podemos substituir através da nossa fala aquilo que é a leitura crítica por parte das pessoas que realmente estão interessadas nesses assuntos muito bem eu vou passar algumas perguntas são muitas professor eu vou falar para o senhor aqui uma pergunta da Tamir que diz o seguinte por ser um falante pesquisador da língua portuguesa como o senhor vê a relação desta com a língua inglesa por exemplo e o processo de alfabetização nas diferentes línguas há um fator muito importante e se tem que ter em conta quando se faz alfabetização é o código ortográfico e o código ortográfico é relativo a uma língua código ortográfico no português não é o mesmo que é código ortográfico do francês do italiano do inglês a língua em si já é diferente não temos os mesmos fonemas exatamente se eu pegar no português e no francês eu acho que em geral com a minha experiência já do francês eu não faço erros a nível fonológico digamos ou mais exatamente a nível fonético mas sei de portugueses que falam bem francês e que no entanto não conseguem reproduzir certos sons da língua francesa que não existem em português por exemplo o som se eu disser tu tu em francês é tu e esse não existe na nossa língua nem na fala brasileira nem na fala de Portugal então isso é eu não estou vendo quase imagem nenhuma só vejo num cantinho a minha imagem mas enfim se me estão ouvindo está tudo bem não sei se me estão vendo sim sim professor sim eu só tirei a minha imagem para não ficar intercalando entre ah tá bom eu e você cada um cada barulhinho eu vou fazer o seguinte eu vou talvez até ajude eu vou ver se eu consigo passar para para outro lugar aqui porque este onde eu estou é muito mais exposto ao som ao talvez ao vento que entra por uma janela enfim eu vou no outro lugar tá bom? tá só um como? só não desconecta porque senão cai a nossa transmissão não, não não vou desconectar tá bem aí o professor está se reposicionando em instantes nós voltamos aí para ele concluir essa questão professor professor José Moraes na hora que então estiver posicionado é só dar um toquezinho para a gente que nós estamos aqui ao vivo no webinário Conaler primeiro webinário de 2018 tudo bem professor? estou quase estou quase onde devo estar mas como como aqui toda a gente está dormindo aqui em casa tem que fechar portas é bom, lembrando os brasileiros que estão nos acompanhando agora que há uma diferença no fuso agora é meia-noite e meia aqui aí é meia-noite e meia né bom já castou vamos lá ver eu agora estou vendo a imagem é melhor ok melhorou sim professor sim? ok pode fazer a resposta que em seguida tem mais uma para fazer para o senhor é só que entretanto eu mudei de lugar me esqueci da pergunta por favor me lembre só uma palavra ou duas chega para eu me lembrar tá a Tamiris diz o seguinte que o senhor por ser um falante pesquisador de língua portuguesa como assim as diferenças a língua é diferente o código ortográfico é diferente há certas certas sequências de letras que são lidas de uma maneira em português de outra maneira em inglês de outra maneira em francês então claro que isso tem que ser tido em conta esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto é que a complexidade do código ortográfico varia segundo as línguas e a complexidade do código ortográfico do inglês é realmente a mais a maior de todas de todas de todos os códigos ortográficos que são conhecidos no caso da escrita alfabética então é por isso que os resultados de estudos experimentais mostram que as crianças só dominam inglesa só dominam ou de língua inglesa só dominam o código ortográfico lá para terceiro ano às vezes mesmo quarto ano portanto há uma diferença apreciável relativamente ao português que é aquela que nos interessa eu já tive a ocasião de dizer na vez passada que no fim do primeiro ano não há muitas irregularidades são poucas na língua portuguesa há aquilo que nós chamamos situações de inconsistência quer dizer muitas vezes temos uma relação bionífica e é perfeitamente consistente mas por exemplo a letra A a letra A segundo o contexto pode ser lida de maneira diferente em português e então em francês muito mais então a inconsistência não é a mesma coisa que a irregularidade irregularidade é quando não há uma regra que explique são fenômenos históricos que fizeram que se escrevesse daquela maneira mas não há portanto uma regra a que a gente se possa referir na inconsistência há regras por exemplo em francês quando eu digo palavras que terminam no som on esse on pode se escrever de mais de dez maneiras se eu disser mon que quer dizer meu em português é com o n se eu disser long que é comprido longo aí se escreve com o ng e assim por diante tem mais de dez maneiras de escrever então claro que isso complica a vida para a criança que está aprendendo a ler e complica a vida para o professor que tem que ir acompanhando a criança ao longo dessas dificuldades obrigado professor você que está nos acompanhando agora você pode ver olha que em cada equipamento em cada dispositivo tem um delayzinho alguns mais outros menos então às vezes o professor está falando em um em outro eu ainda estou falando dependendo do lugar da velocidade da internet de cada um eu tenho aqui mais dois duas telas na minha frente cada um tem uma velocidade diferente aqui olha o professor ainda está falando e você está me ouvindo bom vamos lá eu quero transmitir agora professor José Moraes uma questão da Thalita Clarimete que diz o seguinte como o senhor vê a música como uma ferramenta importante para auxiliar no processo de conhecimento da leitura e da escrita não acho que a música é qualquer coisa de muito importante por ela mesma é por ela mesma que é muito importante há qualquer coisa há uma coisa na língua claro que se aproxima da música que é a prosódia na intuação mas não é não é a mesma coisa que a música então a questão da música eu acho que não devemos tem havido muita gente que entende não vamos vamos através da música ajudar os disléxicos por exemplo a poderem ler melhor escrever melhor nada disso está demonstrado agora com isso eu não estou menosprezando a educação musical de modo nenhum educação musical é outra coisa que deve que é perfeitamente normal é importante que se dê desde a escola infantil ok eu vou na minha outra tela aqui na frente trazer uma questão que foi repassada aqui pelo Edson Carlos de Sena da Bahia que fala o seguinte aqui no Brasil está muito em discussão os temas problemas de aprendizagem e transtornos de aprendizagem isto professor é uma questão universal ou está relacionado mais a uma questão de situação econômica os transtornos de aprendizagem há transtornos de aprendizagem que podem resultar de muitas causas claro que quando se fala por exemplo em dislexia não é sempre fácil caracterizar a dislexia numa criança mas a definição digamos do dislexia é um efeito específico uma dificuldade específica na leitura e na escrita específica que as palavras leitura e escrita de palavras então a criança muitas vezes é perfeitamente capaz de entender uma história contada oralmente tem é uma criança que mostra um desenvolvimento linguístico e cognitivo importante é uma criança que se mostra inteligente não há problemas noutros aspectos mas que tem uma dificuldade específica na aprendizagem do código ortográfico na aprendizagem da decodificação e em geral essas crianças têm muita dificuldade para passar a automatização na leitura de palavras e se tem observado muitos estudos têm observado mas ainda estão longe de chegar a uma descrição completa que muitas vezes são situações familiares que outras na família também tiveram ou têm ainda essas dificuldades e além disso já se descobriram genes que estariam implicados dispostos em certos cromossomos que estariam implicados nesses mas não se encontrou propriamente um gene da dislexia mas são conjuntos de genes e que em geral têm a ver com aprendizagens aprendizagens em geral porque se manifesta naquela criança numa situação de leitura aprendizagem da leitura isso não está claramente ainda estabelecido então há transtornos que vêm realmente de problemas digamos ligados ao equipamento biológico da criança isso pode acontecer no entanto temos que pensar que é uma minoria é realmente uma pequena percentagem quando se diz que há 10% de crianças que são dislexicas isso não é verdade não é verdade é um exagero total e justamente porque muitas vezes não se faz bem o diagnóstico de dislexia é muito importante por exemplo distinguir entre a compreensão na leitura e a compreensão na escuta de texto com o mesmo grau de dificuldade a criança dislexica eu não vou chamá-la dislexica enfim as crianças que têm dificuldades na compreensão e leitura eu não vou dizer que ela que ela é dislexica se ela tiver também uma grande dificuldade na compreensão da língua oral porque então não é específico então porque há crianças também que têm déficits no processamento da linguagem da linguagem oral há outros déficits também e não vamos considerar qualquer atraso na ou qualquer dificuldade no desenvolvimento da leitura como sendo necessariamente indicação de dislexia então tem que se ter cuidado com isso mas que há transtornos para além daquilo que é a consequência de uma mau desenvolvimento e de uma má ajuda em termos de aprendizagem e que isso então está muito ligado ao meio social sociocultural bom temos que distinguir as duas coisas estou persuadido que realmente aquilo que contribui mais para as grandes dificuldades a situação da educação no Brasil e em particular o desenvolvimento da leitura escrita e realmente o problema social socioeconômico sociocultural todos esses aspectos muito bem estamos aqui para você que chegou no meio do caminho depois da entrevista do webinário com o professor José Moraes nós estamos aqui numa sessão de ping pong perguntas e respostas temos algumas questões aqui vou fazer mais algumas só ao professor José Moraes ele está agora no frio abaixo de zero na Bélgica onde é quase já uma hora da manhã então a gente vou fazer mais duas perguntinhas aqui e para o professor poder responder só vou observar aqui que entre os nossos educadores de várias partes do Brasil tem aqui a presença que nos honra muito do professor João Batista Oliveira esse outro grande especialista em língua portuguesa este brasileiro de Belo Horizonte que recentemente foi entrevistado aqui no nosso webinário Conaler e lembra que está ouvindo esse carão que o professor José Moraes passou em nós brasileiros na questão da base curricular eu queria pedir para vocês entrarem no site do do Instituto alfaibeto alfaibeto.org.br onde tem tanto esse manifesto quanto material de extrema qualidade eu vou falar de algumas pessoas aqui como a Maria Silma que diz que está extremamente lisonjeada em poder participar deste momento a Tamiris agradece pela resposta a Rosane Locatelli e a Alessandra se abra professor José Moraes que eu conheço da excelente palestra e nota como seria bom que todos esses que fazem políticas educacionais no Brasil pudessem estar ouvindo o senhor agora várias pessoas ao longo do webinário sugeriram que essa gravação seja endereçada ao MEC e a outros órgãos públicos para fazer parte do seu novo entendimento sobre o assunto eu vou trazer sim não estou ouvindo isto a expressão letramento na base nacional curricular entendimento dele sobre esse conceito de letramento utilizado na base curricular o senhor tem professor eu sei que o senhor eu tenho duas dois problemas lembra sempre que o letramento é uma jabuticaba é uma fruta brasileira criada por aqui eu tenho dois problemas com a utilização de letramento não pela palavra em si mas o primeiro problema é que nós devemos ter relativamente a utilização da linguagem nós devemos procurar universalizar procurar ter não criar situações particulares que vão criar dificuldades que vão conduzir a desentendimentos eu tenho o mesmo problema em relação à França relativamente ao letramento no Brasil tenho relativamente à França onde se fala de aprendizagem de leitura escrita se fala de leitura escrita e não existe uma palavra única para referir esse conjunto de habilidades e então em França se fala lecture recriture mas não existe agora começa a haver começa a se utilizar e muitos linguistas já estão utilizando a palavra literacia em muitos textos então existe literacia essa palavra que resulta na realidade de uma adaptação do inglês curiosamente o inglês foi buscá-lo latim e foi buscá-lo latim e ao ir buscá-lo latim passou pelo francês também isso nos séculos 12 13 por aí depois foi esquecido foi esquecido no caso da língua da língua francesa aliás era um pouco diferente era uma palavra interessante porque fazia uma espécie de amálgama entre leitura e écriture leitura e escrita e então leitura e écriture deu letrure então nos grandes poetas mesmo grandes autores tantos britânicos como como franceses da idade média se utilizava para aquilo que nós chamamos hoje literacia se chamava se dizia letrure depois isso deu mais tarde já perto do fim do século XIX os britânicos e anglo-saxões em geral começaram a utilizar o termo letrure e letrure foi adotado em muitos países eu digo que os franceses tem uma certa resistência a falar em literacia mas na realidade no Canadá francês utiliza-se no Quebec utiliza-se na Suíça na parte francófana da Suíça também se utiliza literacia e em outros países ainda onde se fala francês então literacia é utilizada em Portugal ninguém utiliza letramento em Portugal toda a gente fez o mesmo que os francis fizeram recentemente a partir ou estão fazendo recentemente a partir do inglês então tem muito mais sentido que nós tenhamos uma certa homogeneidade na maneira de referir as coisas bom este é o primeiro problema que é um problema digamos pragmático o segundo problema é um problema mais teórico a palavra letramento foi introduzida no Brasil bastante recentemente na realidade há 30 anos mais ou menos ou até menos essencialmente com um objetivo ideológico e mostrar e falar de eu não tenho nada contra as ideologias porque todos nós temos ideologia simplesmente esses problemas a gente tem que procurar encarar de uma maneira que vá além da ideologia e o que é importante é portanto não reduzir seja letramento seja mas letramento já está com esse cunho de ideológico que é de uma certa prática social em que tudo se equivale em que língua popular e língua culta tem o mesmo valor na realidade não tem não tem o mesmo valor porque não tem a mesma força porque com a língua culta eu posso fazer muita coisa que eu não posso fazer com a língua popular de um certo de um certo lugar de um certo meio não posso é com a língua culta que eu posso realmente ter uma ação ao nível das forças que estão conduzindo a sociedade então o que é importante é que a gente utiliza essa língua culta que permite exprimir muita coisa para poder influenciar o caminho em que vai a sociedade e não se esconder se acantonar num meio muito particular que aliás são muitos esses meios populares são muitos e não é isso que é preciso fazer o que é preciso fazer é realmente que todas as crianças venham de onde venham de onde vierem de que meio vierem é que todas as crianças possam adquirir a língua culta tanto na fala como na escrita muito bem se você que acompanhou até agora o urbinário ainda não é assinante do canal eu vou pedir para que você se inscreva no canal porque é uma maneira de eu te avisar sempre que houver uma atividade como essa uma transmissão um webinário você vai ser avisado se você clicar no sininho você vai ser notificado na hora para não perder então vai receber um e-mail para sempre estar presente aqui no canal é uma maneira do youtube entender que você está gostando aliás se você gostou dessa programação de hoje clique no sinal de positivo se você não gostou não tem problema clique no sinal de negativo tá bem eu quero agradecer professor José Moraes português radicado na Bélgica onde desenvolveu uma brilhante carreira na Universidade de Bruxelas uma carreira internacional brilhante é um pesquisador e um dos maiores especialistas do mundo na questão da alfabetização agora é quase uma hora da manhã em Bruxelas onde a temperatura está baixa de grau causa um mau tempo mas eu estou em casa tem aquecimento aqui para cima e para baixo e nos atendeu para responder ainda mais essas questões professor José Moraes muitíssimo obrigado um grande abraço por favor se tiver ainda uns minutinhos claro como eu respondi algumas perguntas eu agora queria fazer algumas perguntas eu mesmo a todos ótimo não apenas a você claro que também mas a todos então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte nós falamos da outra vez sobre o como se diz as bases a base nacional de currículo bom eu não sei disse na outra vez que não sabia se já estava aprovado se não estava aprovado mas enfim muito possível que venha a ser aprovado e que com vistas à aplicação e como eu disse essa base nacional é péssima não vou voltar a explicar porque me parece péssima os ouvintes aqueles que estão participando que estão ouvindo bom competo a eles julgar para julgar devem ler aquilo que está na BN não é? e ler também aquilo que aqueles que pensam mal da BN como eu e outros como o Instituto Alfabeto tudo isso e muitos outros no Brasil muitos universitários no Brasil e não só universitários pensam mal dessa dessa base nacional então eu acho que os ouvintes devem comparar o que dizem uns e o que dizem outros e chegar a uma conclusão agora imaginemos que chegam à conclusão que realmente a base está errada que ela é péssima e que não corresponde aquilo que se deve fazer e que é indicado para os trabalhos científicos então o que é que vamos fazer então a minha pergunta é essa e há um documento oficial ou que vai ser oficializado que o governo brasileiro vai pedir ou vai pedir vai determinar que seja aplicado pelos professores e por outro lado pode haver uma consciência que aquilo é mal então o que vamos fazer essa é a pergunta eu gostaria de ter uma resposta discutir com as pessoas seria muito bom discutir sobre isso eu tenho eu tenho uma sugestão de resposta eu tenho a sugestão de resposta que é a seguinte quando uma coisa é péssima e que a gente está vendo o que haveria de bom para fazer então a gente deve fazer aquilo que haveria de bom para fazer essa é a maneira como eu me situo relativamente aos problemas sejam eles quais forem e aqui também a gente faz aquilo que entende que é bom nesse caso particular para as crianças então só há uma solução é que em qualquer lugar nas famílias nas escolas nas comunidades que há comunidades que haja um um trabalho para pôr essa outra maneira de fazer alfabetização de pé que essa outra maneira seja aplicada isso é uma coisa que me parece fundamental ter essa atitude essa atitude exige um trabalho conjunto uma colaboração uma cooperação mas exige também uma uma tomada de posição por aqueles que utilizando a tal língua culta de que falávamos que utilizando o conhecimento que utilizando a sua posição na sociedade mesmo possam bom é o que aconteceu com aquele grupo realmente de universitários professores pesquisadores que fizeram uma crítica à base nacional que tomaram a sua posição portanto é uma posição a gente tem que reconhecer que eles tiveram dignidade fazendo isso vindo para a imprensa para dirigentes ao Ministério de Educação ou ao Conselho Nacional de Educação e que manifestaram o que eles pensavam que era correto face a qualquer coisa que eles consideravam ser muito errada penso que não se deveria ficar por aí que não se deveria ficar por aí e eu lembro da conversa que tivemos na semana passada ou há 15 dias já não sei quando foi sobre o fato de eu ter participado no Observatório Nacional da Leitura em França então qualquer coisa de semelhante deveria ser criado se o Estado não o cria então tem que ser as pessoas a criar as pessoas que fazem parte da elite no bom sentido a palavra da elite brasileira então por que não fazer um Observatório Nacional da Leitura em que toda toda essa gente como capacidade como meios de expressão e de influência participe em que haja cientistas mas também acadêmicos gente da Academia Brasileira das Ciências gente de professores simplesmente que estão implicados nesse trabalho com as crianças que haja representantes de todas essas forças esses meios culturais para juntos reescreverem a base nacional não é apenas me dizer a base nacional não está bem por isso e por aquilo tudo isso está muito bem está certo mas não chega porque não reescrever aquilo que deve ser a base nacional isso me parece que seria qualquer coisa de muito muito importante para fazer e ir acompanhando num observatório desses até a própria palavra diz observatório não é para dar um sair um papel um documento e ficou por aí não é de continuar observando observando aquilo que acontece onde a boa aprendizagem a boa alfabetização se faz comparada com aquilo que acontece quando a malfabetização continua e esse trabalho de acompanhamento constante isso me parece extremamente importante não estou dizendo que isso não se faz no Brasil eu sei que se faz mas talvez precise de ser levantada até outro nível de digamos aglutinando mais forças que até aqui não tem talvez estado aglutinado eu sei que estou falando de fora do Brasil não conheço o Brasil como vocês brasileiros conhecem mas penso que é uma situação muito urgente na situação em que o Brasil vive hoje que é do ponto de vista da educação que é do ponto de vista político das relações sociais entre as pessoas em todos os aspectos da vida brasileira situação é muito complicada então há uma urgência realmente para que cada um no seu campo daquilo que conhece daquilo que sabe que pode fazer que as pessoas se reúnam de uma maneira que seja ativa e organizada essa é a minha sugestão minha resposta e eu procuro fazer isso onde eu moro onde vivo onde também no meu país que é Portugal e gostaria tanto de ver isso ser feito no Brasil continuar a ser feito porque já há isso também obrigado muito bem o Taí mais do que uma provocação uma convocação do professor exatamente para que nos debrucemos com mais atenção sobre esse tema e podem contar sempre com a minha ajuda maravilha estou vendo que tem muita gente comentando isso fantástica abordagem de Isa Maria Araújo a Heloísa Mansur agradece pela oportunidade a Carmen Brito fala boa pergunta professor sabe as palavras a Alessandra se abre fala excelente por aí vai muita gente se manifesta professor aqui do meu lado eu sou presidente de uma fundação que se chama fundação observatório do livro e da leitura é uma abordagem muito mais voltada para a questão da prática da leitura literária mas que se permite avançar em estudos e pesquisas dessa natureza eu coloco as portas da fundação observatório do livro da leitura brasileiro totalmente aberta para o grupo de pesquisadores estudiosos que se propor a fazer e atender essa convocação e inclusive contar com a sua ajuda para isso então as pessoas que quiserem todas as pessoas que tem um e-mail podem me escrever já a partir de agora que eu reajo também bastante rapidamente como fez o professor José Moraes nesse momento eu agradeço a gente já vai para duas horas de transmissão do webinário e eu estou vendo aqui que as pessoas não redaram o pé continuam aqui acompanhando com a gente porque realmente um papo muito interessante profundo e a partir das próximas horas o YouTube coloca à disposição este vídeo não é imediatamente não mas a partir de amanhã quando esse vídeo estiver à disposição eu vou colocar e vou avisar as pessoas para que elas possam assistir novamente e continuar repercutindo continuar inclusive se manifestando sobre essa proposição feita pelo professor José Moraes muito obrigado muito obrigado agradeço o professor José Moraes a sua generosidade convido você que está nos assistindo para os próximos webinários do Conaler que acontece uma vez por mês e já adianto para você que no próximo edição no próximo mês vai ter uma boa novidade antes disso eu vou mandar um e-mail com algumas uma pesquisa para você responder para ver como que a gente consegue tornar as coisas ainda mais dinâmicas por aqui agradeço um bom mês de leitura para todos obrigado professor José Moraes um grande abraço para todos obrigado e boa noite obrigado boa noite terminamos por aqui o webinário Conaler até mais até mais tchau tchau